Lidro, você falou que aqui a casa de reza é o coração da aldeia. Você pode explicar um pouco, então, mais o que vocês fazem aqui, além das reuniões, dos rituais? Explica, por favor, pra gente o que é aqui. Começando até assim, aqui a casa de reza, pra gente gravar aqui, por favor. Quando eles passam a casa, comor a familia, os pais, comor a nossa familia, tudo bem. Eu acho que é muito bom. Então, eu falei uma língua, porque aqui é um espaço sagrado, a gente se sente felino. As crianças, quando de manhã a estraia, a gente canta, a gente fala para eles para não estar esquecendo. Apesar de que a gente está no meio da cidade, o maior centro da cidade do mundo, reconhecido pelo homem inteiro aqui em São Paulo, a gente está no pedacinho do coração de São Paulo. Então, aqui os páscoos, a gente agradece o nosso espírito, todos os anjos estão aqui presentes, olhando para nós, abençoando todos os tiramontes de Arim, os mais velhos e tudo. O que é o Ianderu? O Ianderu é o Deus de todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.